Boa tarde ouvintes da Rádio TV Menorá, nesse momento transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio e TV Menorá E nesse momento, nosso quinto ao vivo, então, sexto ano, trazendo em mais um programa para você Novidades, diretamente de São Paulo, com notícias de Salvador Mais especificamente até, da congregação lá da Igreja de São Jesus de Lauro de Freitas A nossa irmã, então, Cristiane Alfaia, que tem congregado, membro da Igreja de São Jesus de Salvador Que congrega em Lauro de Freitas, que é do lado, ou seja, Salvador, Lauro de Freitas, né Juntos, desenvolvendo, então, a Igreja de São Jesus Cristo na região da Bahia Ô Glória, seja bem-vinda Já uma boa tarde, então, à nossa irmã Cristiane Boa tarde Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui Podendo participar e compartilhar Algumas das coisas que o Senhor tem Realizado, né, a obra dele É o compartilhar o pão, né Então, penso que a TV Menorá, na verdade, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a TV Menorá Porque a TV Menorá é um elo de união, assim, a TV Menorá nos une Então, a gente tá lá em Salvador, né, na Bahia A gente tem a bandeira de Lauro, a gente tem a bandeira, a opção de escolher a bandeira São Paulo Pra assistir os cultos, bandeira de Porto Alegre, bandeira, enfim, de todos os lugares Onde acontecem os cultos E tá sempre participando e vivendo a realidade, né, como um corpo mesmo, né Como é o objetivo do Senhor, né, formar o corpo aqui na Terra Através dos seus membros A gente nota, assim, que somos um só Mas cada um com uma peculiaridade Como realmente um membro é, né Que tem uma função E destacar a importância, né, da televisão Como um elo de união Pra formação desse corpo verdadeiramente É importante, né, sempre lembrar que Da TV, desse elo, né, nós já estivemos lá Com a unidade móvel do Quintal Viva A gente fala unidade móvel porque fica fino, né, fica chique Mas é sempre um empenho muito grande, né Nós, é, esperar um arranjo Esperar uma oportunidade pra poder casar, né Uma situação pra nós podermos estarmos juntos com os irmãos lá Como aconteceu, né, as duas únicas vezes que nós tivemos lá Que foram encontros, né, Igreja do Senhor Jesus E graças a Deus, numa vez fomos com a rádio Fomos com a editora Vento Sul Na primeira vez E depois, na segunda vez, tivemos lá no segundo encontro Já com o Quintal Vivo também gravando programas Pra trazer pra você, nosso ouvinte, telespectador Que tá aí acompanhando essa programação do Quintal Vivo Da TV ao vivo e também da TV aberta, né, com as reprises Aí também com a programação do Céria e Pomba Que também faz parte, né, da série dessa programação Fantástico! Porque tudo é Deus que faz E proporciona a edificação para o seu corpo, né E isso é tremendo, né, como a irmã tá trazendo pra nós Porque quantos mil quilômetros fica Salvador, Bahia, né, do Rio Grande do Sul Algo que talvez, há quantos anos atrás, né, quando começou a Igreja do Senhor Jesus Inimaginável talvez que se tivesse um corpo Ativo, né, e forte já Que tem se desenvolvido também, irmã Que tem ativo Porque a gente sabe que hoje os irmãos estão trabalhando firme lá em Salvador Os irmãos que estão lá, é, batalhando diligentemente, né, pela fé E nós sabemos hoje que o local aumentou Que a Igreja aumentou Que o número de membros aumentou em Salvador Laro de Freitas, né Então, é Anos atrás, isso parecia que 10, 15 anos atrás Uma rádio parecia inviável Uma TV parecia inviável Não tinha como se fazer, talvez Mas o Senhor já sabia que haveria esse veículo Esse canal, esse meio Né, a internet, a web E Deus também sabia da vida da irmã lá Né, em Salvador Desses arranjos que Deus fez Então, deixa assim, inicialmente, para compartilhar um pouquinho Para saber, né, como é que a irmã foi parar lá A irmã que é gaúcha Foi parar em Salvador Agora está aqui compartilhando conosco em São Paulo Na TV Menorá Deixa aí para abrir um pouquinho Para as pessoas entenderem um pouquinho da tua história É, acho importante compartilhar com os irmãos, né A minha chegada Não só em Salvador Mas, principalmente, acho que a minha chegada No corpo de Cristo, né Na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo Que é a nossa Igreja Foi realmente, assim, uma grande batalha Uma grande luta Foram muitos anos de oração, né Por parte da minha família Por parte do meu irmão Meu pai, minha mãe Que já participavam, né Da igreja em Porto Alegre E eu não acreditava Enfim, né Não aceitava de forma alguma Aí Eu fiz um concurso público Para a Universidade Federal Aí fui para a região da Bahia Moro lá em Salvador E conheci o meu marido lá Depois de seis meses E casei E tive o meu filho E nesse tempo todo Não participava da igreja E a minha família já estava congregando E, enfim E eu sempre muito resistente Até que o meu filho nasceu Com algumas, enfim, né Necessidades de tratamento Nada Grave, né Mas, assim Foram questões que Deus foi colocando Assim, né Que Eu precisei de ajuda De especialistas De gastro Pediatra Pneum pediatra Mefro pediatra Agora Oftalma pediatra Então Então Uma criança que precisa De acompanhamentos Médicos Mas é uma criança Saudável Uma criança Glória a Deus Aí é que a gente vê O operário do Senhor Interessante que Esse tornar-se mãe Parece que Ajudou muito E Ajudou muito A minha A minha busca Para Deus Eu penso que E hoje Depois de caminhar Um ano e meio Na igreja Eu enxergo A relação Do despertar meu Da maternidade Com o despertar De Cristo Dentro de cada um De nós Porque, na verdade Deus fecundou A igreja Então, assim A gente está E cada um de nós Enquanto membro Para formar esse corpo Gerando O filho varão Que está por vir Logo, logo Que somos nós Expressando Cristo Através dos nossos Comportamentos E ações Enfim Mas Essas questões Todas a gente Vai construindo E vão sendo reveladas Com as experiências Com a oração Com o Senhor Experiências com o Senhor Eu quero dizer Através da oração Através da consagração Eu acho que É um aspecto Muito importante Falar da consagração Que envolve Oração Busca da palavra O jejum A... Né? Enfim O congregar Também é muito importante As ministrações Os canais A TV Menorá Também auxiliam muito Nesse processo De crescimento E de revelação Né? É um conjunto Então também se assemelha Dá pra fazer um paralelo Né? São vários ingredientes Que formam Uma coisa só Que é a obra única De Deus Isso também nos faz lembrar Essa questão da obra Né? Da obra Quantas vezes a gente se engana Que a gente faz alguma coisa Né? Que o médico pode curar Que o médico pode fazer Que o remédio pode resolver E na verdade Não somos nós Homens que fazemos Né? E... Despertar essa consciência De que a gente Depende do Senhor Né? É algo assim Tremendo Assim Algo Miraculoso E é claro Que tem momentos Que a gente Tem uma consciência maior De que a gente Precisa ser um vaso vazio Pra Deus operar E que em outros momentos Ainda A carne Né? Parece que Vem com mais força Mas glória a Deus Que nós temos Um corpo Né? Temos os membros do corpo Pra nesses momentos Também Nos mostrar E nos Exortar Né? O outro Né? A importância do outro Pro nosso crescimento No sentido da exortação Sendo usado pelo Senhor Né? Que O homem por si Nada pode fazer Né? Não ser Enfim Então é muito rico Poder Ter Descoberto Né? A igreja do nosso Senhor A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo E fazer parte dela Eu agradeço a Deus Assim Todos os dias Da minha vida Por ter aceito Né? Por ter Por Deus ter me tocado E E Vitor Assim Já melhorou muito Na parte gastro Então Ele já Pode comer de tudo Antes ele não podia comer nada E realmente foi um milagre de Jesus Né? Jesus curou o Vitor Num dos encontros Que nós tivemos Foi um processo Assim Mas penso que O último encontro na Bahia Ano passado Foi importante Pra ele Pra eu sentir do Senhor Que agora ele Pode comer qualquer coisa Que ele não vai ficar mal Vomitar Ter problemas Enfim Então é uma caminhada Né? Irmãos Assim Não é fácil É como a própria palavra Diz Né? A porta Né? O caminho É tudo estreito Apertado E são muitas tentações Ainda mais Na região Onde a gente mora Na região de Salvador Na Bahia Né? É um lugar Assim Onde A cultura A cultura Assim Né? De festa De Não que só Isso exista lá É claro que não Trabalhamos muito lá Mas em termos de energia De espírito Então assim E as belezas Do mar Isso tudo Né? Esses encantos Essas coisas Então O vigiar É muito importante Orar e vigiar Sem cessar Né? Como está na palavra E E é uma luta Né? Interna e externa Eu queria convidar os irmãos A abrirem então Uma palavra Que é Lucas No capítulo 9 Amém É uma glória Então você que está conectando Agora Está aqui presente Conosco Estamos Diretamente De São Paulo Entrevistando hoje Nossa irmã Cristiane Alfaia Membro Da igreja De São Jesus Cristo Em Salvador Onde ela tem O grupo familiar Então na casa dela E Congrega Em Lauro de Freitas Na igreja de São Jesus Lauro de Freitas Que é o lado Né? Fica ao lado De Salvador Onde já Né? Houve um encontro Inclusive Da Bahia Em Lauro de Freitas Como Já citou a irmã Inclusive Que lá Né? O seu filho Então recebeu Né? A cura Né? O gran finale Né? Que foi o momento Decisivo O ponto final Ou inicial De uma fase Maravilhosa Né? Da sua vida Né? Em que Um período De quebrantamento Muito grande Né? Que a irmã Passou com o filho Né? Que não podia comer Quase nada Né? Né? Uma alimentação Muito restrita Naquele momento Então lá No encontro Né? A irmã Então clamou Ao Senhor Né? Houve então A oração Né? Houve O encontro Realmente Da igreja Do Senhor Jesus Né? Regional Né? Foi o encontro Com a presença Do apóstolo Com a presença De todos os Membros convidados Do Brasil todo Né? Nós estivemos lá também Foi um encontro Divulgado Inclusive Né? Para todos Irmãos de diferentes lugares Estiveram lá De cidades Prestigiando Né? Esse encontro Foi uma benção Né? Quem esteve lá Presenciou E Um grande milagre Aconteceu na vida Né? Dessa irmã Você que está conectando agora Né? Dessa cura Que ele recebeu Que hoje É um menino Que come qualquer coisa Né? Uma criança que não podia comer um chocolate Não podia comer uma bala Não podia, né? Não podia comer nada E como é que era Essa relação tua Com a criança E como é que tu te sentia Vendo ele Com as outras crianças Sem ele poder comer Era realmente Muito angustiante Né? Porque É um Excessivo controle Então tinha que ficar Então tinha que ficar vigiando ele Para onde quer que fosse Né? E em viagens Em tudo Então E meu marido também Nesse momento Foi transferido Para Antes da cura, né? Meu marido foi transferido Para trabalhar em outro estado E eu com muita dificuldade Tive que pedir licença No meu serviço Para Acompanhá-lo E Porque sozinha Cuidando do Né? Do menino Sem A família Né? E Recém começando A participar da igreja Né? Então Foi assim Também Muito difícil, né? Aí eu abri mão E acho que Deus honrou Quando eu decido Então abrir mão do meu trabalho Acompanhar meu marido Mudar de estado Então Deus foi honrando, né? Até essa cura Acontecer E E essa minha dedicação também, né? De cuidar dele E abrir mão De tantas coisas, né? Que a gente como mãe Tem que abrir mão E aí a gente Também na palavra Faz relação Com o que está na Bíblia Do negar-se, né? Então assim É interessante A vida natural E a vida espiritual, né? Então acho que Isso da gente Abrir mão Do negar-se De Muitas vezes Ter que se submeter A coisas que não quer Que não é da vontade E até da razão Mas como eu vou deixar A minha profissão, né? Meus projetos de pesquisa E os meus alunos E as minhas produções científicas E as minhas produções científicas Para ser dona de casa, né? Então isso Foi muito difícil Mas Com a glória de Deus Assim, eu consegui E Foi Jesus, né? Foi Jesus que operou E tudo E tudo está no controle Do Senhor, né? E assim É difícil Para as pessoas Às vezes Entregar o coração, né? Para o Senhor Eu vejo assim Por conta da razão, né? Da lógica Dessa racionalidade Assim De não querer perder O controle das coisas De não querer Abrir mão do mundo, né? Dos prazeres Que glória, né? A gente poder ouvir Compartilhar E presenciar Os milagres de Deus Na tua vida E saber que Deus É mais Amém? E aqui em Lucas 9, então Está escrito Versículo 23 Dizia a todos Se alguém quer vir Após mim A si mesmo se negue Dia a dia Dia a dia Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser Quem quiser Quiser Salvar sua vida Perdê-lá Quem perder a vida Por minha causa Esse a salvará Que aproveita Ao homem ganhar O mundo inteiro Se vier a perder-se Ou A causar dano A si mesmo Porque qualquer Que de mim E das minhas palavras Se envergonhar Dele Se envergonhará O filho do homem Quando vier Na sua glória E na do pai E na dos santos anjos Verdadeiramente Eu te vos digo Alguns A Dos que aqui Se encontram Que de maneira Nenhuma Passarão pela morte Até que vejam O reino de Deus Amém Que glória Está tudo escrito Nesse livro E a gente tem Livre arbítrio Eu glorifico a Deus Porque Essa obra É uma obra De Deus Amém É uma obra De poder Poder E eu Eu afirmo isso Irmãos Com certeza Amém Afirmo porque Nós estamos já Nessa caminhada Já no sétimo ano Sei que você Que nos assiste Provavelmente já Esteja aí já Como nosso irmão E apóstolo Sérgio Roberto Alves Há 24 Mas Talvez você esteja Há 15 Há 10 Há 12 Talvez há meses Mas eu compartilho Que nesses 7 anos Deus já fez Muitas maravilhas E milagres Na minha vida E você que tem Acompanhado Um pouco dessa história Dessas famílias Que tem passado Aqui nos quintas Nas quintas Nos quintas Ao vivo Você tem visto Que Muitas coisas Deus fez E vai fazer ainda Pelo poder Agora dele Amém E uma delas É essa história Dessa família Né Dessa família Dessa irmã Né Que é minha irmã E sua irmã Em Cristo E minha irmã Em Cristo Mas também Minha irmã natural Né Então Que durante Alguns anos Né Alguns Bons anos Alguns Meia década Alguns Meia década Não quis saber E praticamente Eu não podia Ser eu mesmo Eu não podia Falar de Jesus Perto dela Eu tinha que Me negar A minha vontade De expressar O Jesus Que eu queria Da forma Da forma que eu queria Pra dar um testemunho Amém Amém Pra não Escandalizá-la Amém Então eu me esforço Então eu me esforcei Durante cinco anos Pra estar perto dela Sem escandalizá-la Pra que ela pudesse Receber do Senhor Iluminação Testemunho Do poder De Deus De que nós Estávamos numa igreja E estamos na igreja Do Senhor Jesus Na igreja de glória Na igreja de poder Uma igreja de equilíbrio Numa igreja de unção Numa igreja de amor Numa igreja de cruz Sim Mas a cruz Que mata o diabo A cruz Que mata Satanás E vivifica O rei da glória O redentor vive O majestoso O Cristo O Cristo Que é o rei da glória Esse vive Nessa igreja E a prova disso É nós estarmos aqui hoje Prova Prova Porque É milagre Porque A minha irmã Ela é psicóloga Formada pela PUC Rio Grande do Sul Porto Alegre Fez mestrado Na PUC Depois ela fez Doutorado na URGS Em Porto Alegre Passou num concurso federal De psicologia Tudo psicologia 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 Doutorado em psicologia Pesquisadora Em psicologia Aí Depois tu passa o teu currículo Quem quiser ligar Aí Daí ela Simplesmente Se converteu Então deixa pra irmã compartilhar E aí a gente até se dá conta Irmãos Pra que tudo isso Né Pra que É Amém Assim Eu vejo Muitas pessoas Preocupadas Assim Com a sua formação Com a sua lógica Com a sua razão E aí a gente chega lá e vê que está um vazio E tantas coisas acontecem na vida da gente E na vida da família E isso que nos leva a buscar a realidade A verdade mesmo Que é a palavra, que é Cristo Que não é a ciência, que não é a lógica Que não é a razão Então a paz, o preenchimento A satisfação plena Não é ser doutor Então assim, não é ser Enfim Autor de livro, autor de artigo Participante, membro, coisa e tal Nacional, internacional Enfim, não é isso que vale Até porque O valor disso é do Senhor Porque o Senhor é que dá isso Para a gente com um propósito O propósito de testemunhá-lo De glorificar o nome dele E não Sem Ele estar junto Porque sem Cristo Junto disso, dessa formação Toda, não haveria sentido Não haveria um preenchimento Uma plenitude Eu sinto isso Eu sinto isso Assim, que Eu vou e volto Para o meu trabalho Orando, lendo a palavra E essa questão do horário Eu tenho Aprendido, né Descoberto que É importantíssimo Assim, a gente ter A oração formal E a oração informal Como é importante A gente estar em espírito De oração Muitas vezes Sem Acessar o texto A Bíblia Mas Nos lugares onde a gente vai Pelas pessoas Deus tem tocado muito No meu coração Assim, mostrado E Ter piedade Misericórdia Das pessoas Porque muitas vezes A gente não sabe A gente não sabe O que faz, né Assim, o que eu estou fazendo Aqui em São Paulo Eu vim para cá Porque Deus mandou eu vir Eu senti no meu coração Uma necessidade De vir participar Do culto aqui no domingo Ontem, né Irmão Claro, né Da filhada Mas assim E quantas coisas boas Aconteceram Quanto crescimento Por isso que eu digo Trocar o pão Partilhar Então a importância Do ID Se tem vontade Toca no coração Vá para o encontro Agora vai ter o encontro Em Porto Alegre A importância De se alimentar De trocar Com os irmãos De diferentes lugares Vejo Em seguida Vai ter o encontro Da Bahia Em seguida No mês de agosto Vai ter o encontro Na Bahia Vai ser um prazer Enorme Receber os irmãos Lá E Eu penso Que Enfim A gente está sempre Aprendendo E a gente nunca está pronto Interessante é isso Assim É ver que A luta é muito grande Interna Externa Não é só externa E que A gente precisa Realmente Ler a palavra Orar Se consagrar Meditar Buscar o Senhor Conta aqui Conta pra nós Uma coisa Vamos chamar de Mano Mano Que é assim Que a gente se chama Mesmo Me conta Uma coisa Naqueles 5 anos Que Deus Estava me quebrando E continua Innecessário Porque eu sou um caco Preciso virar pó Precisamos virar pó Então O que que passava Assim Porque eu vejo Que muitas Muitas pessoas Hoje Estão passando Pra essa situação Que parece Que Não vai acabar Que tem um parente Que Não vai se converter Ou é o marido Ou é a esposa Ou é o irmão Ou é o tio Ou é o tio Enfim Que não vai acabar Aquele tempo E que parece Que não É que lá Tu não conhece O fulano de tal Lá não tem jeito Não É que você não conheceu A Cristiane Alfaia Dura Né E Doutor em psicologia Cheio das teorias Cheio das teses Cheio das Eu queria saber O que que passou Naquela tua cabeça Naquele momento Naquela época Quando nós estávamos Naquele momento De ir Ir nas grupos familiares Ir nas casas das pessoas Estar envolvido com a igreja O que que passava Assim na tua cabeça De Naquele momento Lá da tua vida Né Que tu não Tu não queria Mas O que O que aconteceu E de repente Tudo mudou Tu não queria E aí Deu um estralo E de repente Tu te converteu É muito constrangedor Né Assim A colocação De irmão Que E é bom E é bom Que nos constranja Para mostrar Né Nosso crescimento O quanto O quanto a gente Graças a Deus Está Matando Né Pouco a pouco O velho homem E se tornando Um novo homem Eu achava Que Minha família Estava ficando louca Eu achava Que eles eram Fanáticos Eu achava Que eles estavam Realmente Muito doentes Muito doentes E Que Isso era loucura Né E que essa igreja Era Enfim Eu até me constrange Em falar Né Uma coisa dessas Que hoje Não Não vejo mais Glória a Deus Graças a Deus E como eu coloquei Né Acho que o que Começou a ajudar Nesse processo Foi a maternidade Né De mudança A maternidade E Atrelada A questão Do negar-se Né Do abrir mão É E depois O irmão Cleider Meu irmão Né Sempre se dispondo E perseverando Enviando Mensagens Pelo celular Claro Claro que Até entra na igreja Acho que Todas eu apaguei Nunca li Né Mas Eu estou aqui agora Isso que importa Né Mas daqui a pouco A gente Deus usa outras pessoas Né Nessa época Eu Eu frequentava Uma academia E aí Eu conheci pessoas Que eram de uma outra Desaminação E que Algumas coisas Chamavam atenção E aí Eu comecei a partilhar Com o meu irmão E aí ele Então eu vou ir te batizar E aí ele foi para Salvador Se dispôs Né Importância do ídio Né Quando toca no coração A gente tem que ir Né Assim como eu estou aqui hoje Em São Paulo E ele foi para Salvador E ele me batizou Através de ti Né Jesus me batizou Amém E E aí foi que aconteceu Que eu abri mão do meu trabalho Fui acompanhar meu marido Em outro estado E depois comecei Que voltei para Bahia Passei a congregar Então O Lauro de Freitas Então por isso que faz apenas Um ano e meio Aproximadamente E E agora Eu estou vivendo um pouco disso Com o meu marido Né Que Está resistente Apesar de ter sido batizado De ter sido salvo já Mas enfim Penso que é um Quebrantamento também Né Necessário Para eu passar por isso E E crescer Nada é por acaso Né As coisas que a gente vive Assim E glorificar as tribulações Né E agradecer Que são bênçãos É para crescimento É para aprimoração Enfim Aprimoramento Né Perdão Amém Bom É Tremendo Né Porque eu sei que É uma surra atrás da outra Né Uma pancada atrás da outra E Muita tribulação Né Muito quebrantamento Nesse período Nesses Seis Cinco anos Né Sete anos Nesse período todo Nesse período Mas enfim Né Desde esse Desse start Né De O senhor Dar o toque mesmo Né Eu vejo que É importante Nós continuarmos Né Sempre Focado Nas coisas que Deus determinou Para nós fazermos Eu vejo que esse é o grande Momento de nós vivermos isso Hoje na igreja Nós vivemos hoje na nossa vida Esse é o grande sucesso Né De cada um de nós No nosso propósito Porque isso De forma alguma Nos faz Sair Né Do foco Porque nos traz Para a essência Nos traz Para o foco Nos traz Para o Para o Para o id Nos traz Para aquele primeiro amor Nos traz Para o despertar Nos traz Para o Para o Rememorar De onde é que nós saímos Quem nos salvou Quem nós somos Que nós O que que nós De onde é que nós éramos Estávamos De onde é que nós viemos E para onde é que nós vamos E Ou podemos ir Ou não Né Tudo Depende Né E eu vejo assim Que Deus Espera que nós Venhamos a A fazer Com que Nós estejamos Olhando para o nosso Dia a dia Né Para o nosso presente Para o nosso agora Para esse dia de hoje Não para Lá para frente Ou lá para trás Né Mas sim Agradecendo sim Mas que nós Possamos ver que É possível É possível sim Milagres Acontecem Sim Milagres Estão acontecendo Sim Curas Estão acontecendo Sim Muitas Né Né Então assim Ó É Eu não sei Por que que tu não contou Exatamente Mas eu vou contar Que no momento Do encontro Haviam todas as crianças De todas as famílias No encontro Todas as crianças Estavam na salinha Estavam na salinha Comendo salgadinho E tomando refrigerante No encontro Da igreja de São Jesus Na Bahia No último encontro Que teve Todas as mães Com as crianças Todas E a única criança Que não podia comer E não podia tomar refrigerante Não podia confraternizar A única criança discriminada A única criança Que não Diferente A única criança Que viveu aquilo Foi essa criança É verdade É verdade É verdade Foi realmente assim Um momento de Coração contrito Mesmo ali Foi um Naquele momento Assim Que eu vi Ele perguntou Mamãe Eu posso comer Eu disse Não meu filho Se você comer Você pode ter Dodói na barriguinha E você não gosta Dodói na barriguinha Né Porque ele Vomitava Sangue Nas fezes Né Cólica Enfim Coisas Graves Assim Importantes E Ele Disse Tá bem Mas eu falei Mas a mamãe Trouxe na tua lancheira Uma fruta Aí ele pegou a fruta Né Eu não lembro se ele comeu a fruta ou não Mas enfim O meu A minha dor De ver o meu filho Se sentindo diferente Né Dos outros E não podendo Compartilhar Do mesmo alimento E aquilo E aquilo Me fez Clamar Muito ao senhor Naquele momento Aí eu realmente assim Disse Senhor Jesus Me mostra tua glória Cura meu filho Foi algo assim Foi algo assim Realmente Nessa parte da alimentação Agora nós estamos Orando para que ele se cure Na parte renal Na parte oftalmológica E ele conta depois E Como que Jesus curou ele Né Ele disse que viu Uma mão dourada Tocando Na mão dele E que ele deu pulos De alegria Ele fala Com muita alegria Com muita felicidade Assim É muito bonito Ele contando Então É realmente assim A demonstração De que milagres existem Cristo está conosco Basta a gente obedecer Basta a gente Se entregar E clamar Ter fé Né Que eu acho que é uma coisa Que muitas vezes A gente acaba Deixando E Esquecendo Que é provas Que é Né Mas primeiro a gente tem que ter fé Depois O senhor prova E nós tivemos fé Naquele momento Né De que alguma coisa A serviço Né Era a serviço De alguma coisa Que Deus não ia Querer uma criança Discriminada Como Deus Não existe injustiça Da parte de Deus É me lembro do livro Né O livro maravilhoso Que fala sobre Se há injustiça Da parte Da parte de Deus Já compartilhando Né Amém Amém Rompeu Amém Rompeu E aí Era só o que Deus queria Que O coraçãozinho Ficasse com triste E compungido E quebrantado E aí a mãe Foi lá Se atirou no chão Em lágrima Em prantos Né Desesperada Se sentindo A última Do planeta E aí Clamou O Senhor E aí Deus disse Ah Até aqui Enfim Chegou o momento Glória a Deus Plim Ele está curado Amém Amém Esse é o nosso Deus Poderoso demais Isso só me Me deixa cada vez mais atento A tudo Pra não atrapalhar mais Deus Né Em nada Ficar vigiando Observando Em todas as coisas Que Deus tem colocado No nosso caminho Na nossa vida E a gente traz hoje Pro nosso dia a dia Pro chamado Pro ministério Pra ministérios Coisas que Deus tem nos trazido Encargos Coisas no próprio reino Na família No lar Como pai Como filho Como marido Né Como esposa Eu vejo Pra nós vigiar Observar E não negligenciar Bem pelo contrário Né Ser forte Corajoso Pra obedecer Né Ser forte Corajoso Pra ser diligente Né Ser forte Corajoso Pra se negar Como diz aqui Na palavra Ser forte Corajoso Pra ganhar Pra ser salvo Pra ganhar a vida Ser forte Corajoso Pra perder A que não presta Né Porque daí Vai tudo andar Mais rápido Né Pra não ficar Quarenta anos No deserto Amém Mais alguma Colocação E minha irmã Gostaria de agradecer A Corpo de Cristo A todos os irmãos Que nos escutam Né De diferentes lugares De diferentes regiões E dizer Que os irmãos Perseverem Na fé Que os irmãos Não desistam Que Quando tiver Né Passando por alguma Dificuldade Que é isso mesmo Vai lá em Tiago Olegrais Nas tribulações E que assim É que a gente Cresce Assim É que a gente Realmente Vê Cristo E não só Escuta Cristo Né Como tem uma das Ministrações Do nosso apóstolo Falando sobre isso Né Pra ver Cristo Nós precisamos Sentir Passar por tribulações Por quebrantamentos Pra ver realmente Cristo Né Senão a gente só fica Sem praticar Né Tem que vivenciar Tem que experimentar Tem que ter experiências Com o Senhor E a oração Volto a dizer É realmente Muito importante Amém? Amém E eu vou compartilhar Uma coisa pra vocês Aqui Que Os irmãos me conhecem Já há alguns anos Já Né Fazer o que? Deus quis assim Irmãos Né Me perdoem Mas Deus botou a latinha Na televisão Vou fazer o que? Desde lá do começo Dando testemunho Na igreja Né Irmão da internet O que eu vou fazer? Deus me escolheu Pra tomar Pra ser exposto Então Amém irmãos Orem por favor Por mim Né Oremos uns pelos outros Não é fácil Mas eu digo pra vocês Uma coisa E compartilho aqui agora Testemunho Eu não sou normal Os irmãos já sabem disso Graças a Deus Porque eu acredito Nessas coisas Que estão escritas aqui E isso Me faz perseverar E continuar aqui com vocês Amém E essa palavra Que está escrita aqui Em Atos 16 Né Eu acreditei nela E eu sempre Cri que um dia A minha irmã Ia se converter Eu sabia que Deus Eu sabia que Deus ia dar um trato Nela Que um dia ela ia E chegar a hora dela E que todo o achismo dela Soberba Arrogância Enfim O momento em que ela estava vivendo Era o momento dela E que havia tempo E que havia tempo para todas as coisas E que eu tinha que respeitar aquilo E que o tempo dela Ia chegar E Deus me mostrou E eu tinha que ter paz E entregar ela para Ele Mas o Ele com E maiúsculo Jesus Porque está escrito Amém? E eu convido a todos que a gente faça uma oração leitura nessa palavra Atos 16 31 Responderam-lhe Crê no Senhor Crê no Senhor Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus E será salvo E será salvo Tu e tua casa Será salvo Tu e tua casa Tu e tua casa Tu e tua casa Tu e tua casa, meu irmão Minha irmã Amém? Está escrito Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua casa Então, se eu creio Vai ser salvo Eu e minha casa Não posso duvidar disso Se eu duvidar disso Eu já não estou crendo Se eu não ter paz Em relação a minha irmã É porque eu não estou crendo Então eu já estou duvidando E aí já bagunçou tudo É assim Agora, os arranjos Quanto tempo Se é meia década Se é uma década Se é dois meses Se é dois dias Se é quatro anos Não importa O que importa é que já passou Meia década Ela já faz um ano e meio Que está aí Dois anos Então não importa Nós já estamos Para o sétimo ano Já Dia 12 de maio Agora em maio Já tem Festa de Novo Nascimento E é isso aí Então Essa igreja de Senhor Jesus Simples assim Foco Na solução Foco na salvação No serviço No ganhar alma Deixando de lado Os amontoamentos De crente Os tititi Os diz que me diz Que a vida dos outros Tanta gente Com problema Precisando da salvação Da visão celestial Que a gente tem Essa riqueza toda Esse manancial de vida Esse material Da Editora Vento Sul TV por assinatura TV aberta Ô glória Tudo Riquíssimo Igreja próspera Não tem nada Nada mais rico Que essa igreja De material De conteúdo De tudo Mas não é pra nós Se matar Porque a letra mata Né E soberbece Né O conhecimento Não é pra isso É pra nós Sair daí Ser próspero Sair daí Fazer a obra Sair e pregar Né Sair e morrer Pra pegar tudo isso E morrer E ser humilhado Né É horrível A gente Tem que falar Isso E tem que fazer Isso E quanto mais Eu falo aqui Mais eu tenho Que morrer Vou dizer pra você Porque quando Esses anos Todos aí Mais eu tô Mais morto Mais eu tenho Que fazer Mais eu falo Quinta-feira Aqui Mais eu me ralo Vou dizer pra você Meu velho homem Aqui eu tô Cada vez mais frito Porque daí Toda semana Eu tenho novas Experiências Vocês nem tem noção Glória a Deus Mas glória a Deus Porque Diz na palavra A minha graça Te basta Então Meus amados irmãos Eu glorifico a Deus Assim ó Que se tem um assistindo E eu sei que tem bem mais Irmãos Graças a Deus De várias cidades e estados Já tá valendo E isso eu vi uma vez Da boca do apóstolo E tá escrito Que Jesus parou Tudo pra buscar uma Uma Arrependida Jesus parou Jesus parou Tudo Pra buscar uma Uma velha arrependida E uma vez Nós estávamos num estudo Logo que começou As transmissões Bem 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 No começo Anos atrás Começou as transmissões Dos estudos Então Oito horas da manhã Nós constatamos Que tinham Três computadores Conectados Naquela transmissão De um estudo Uma transmissão Três Vocês tinham que ver A felicidade Do nosso irmão Sérgio Que tinham Três computadores Conectados Que ele não sabia Quem era Que tinham Três pessoas Conectadas Recebendo Que fora as pessoas Dali tinham Mais três casas Três máquinas E é bênção Eu me recordo Que teve uma irmã Que disse Ai que pouco É verdade Se nós pensarmos Naturalmente Podia ser mil Duas mil Milhão Para ver como Falta recurso Falta divulgação Falta nós Anunciar em outdoor Falta nós botar na televisão Falta nós anunciar no jornal Falta nós fazer propaganda De mídia Falta nós Um monte de coisa Falta dinheiro Enfim Aquela coisa toda Que todo mundo acha Que não precisa Um monte de coisa Pois é Mas sabe o que ele disse? Irmã Se tivesse uma Já estava bom E eu nunca mais esqueci disso Porque Sabe por quê? Porque essa é a visão Porque essa é a visão É isso que está escrito na Bíblia O resto é com Deus Depois é que eu fui entender Anos depois eu fui entender O que importa é a visão E nós viver isso aqui Praticar isso aqui Trazer para o nosso dia a dia Para o nosso vocabulário Para o nosso expressão Para o nosso sentimento Nas pequenas coisas Naquilo que nós vivemos Quando nós trouxer a visão Para o nosso dia a dia Nas nossas coisas Já valeu a pena Está pronto O resto vai acontecer As coisas vão acontecendo Aí eu fui entender Que para ele Aquilo já estava acontecendo Ele já estava Ele já estava vivendo Ele está pegando a visão Ele estava entendendo Que se fosse um computador Estava bom É óbvio que a gente quer mais Precisa Chegar no povo todo Mas o entendimento Já existe Porque ele é um só Amém? Ele é único Não pode ter dois entendimentos Não pode ter duas visões A visão é uma só Amém? Então eu quero deixar Essa mensagem Hoje Desse nosso programa Desse testemunho De perseverança De bom ânimo De fé De perseverança mesmo Para que nós possamos Seguir E começar hoje Essa grande obra Nas nossas vidas Amém? Graças e paz a todos